Muito boa tarde meus amigos, eu estou a fazer este vídeo que eu hoje vou para Portugal, vou lá uma semaninha de férias, eu vou visitar os meus paisinhos, já há muito tempo que eu não vou lá a Portugal, agora vou lá visitá-los e também me faz bem para descansar um bocadinho a cabeça, aqui ainda hoje fui trabalhar aqui na Austria, aqui na Áustria, que eu trabalho aqui. Pois é meus amigos, estou 24 graus aqui na Áustria. 24 graus, eu estou um bocado com estresse, porque só tenho o avião à noite, mas tenho coisas a fazer, não, e as horas elas andam. Pois é meus amigos, vim trabalhar porque a vida é assim, porque se os trabalharem o dinheiro vai bater a casa, não é? E as contas têm que se pegar ao final do mês. Eu estou aqui na autoestrada da Áustria, na A14, não sei se alguém conhece... Estou a fazer este vídeo para muita gente saber que eu vou a Portugal, visitar os meus pais e passear também não. Que vai bom tempo lá em Portugal também. A semana dá um bom tempo. Os meus pais vão ficar todos contentes de me laver. Estou cansado. Por isso é que estou a falar pouco, porque estou cansado, porque... Eu para mim trabalhar aqui para a Áustria, como já falei em alguns vídeos meus, eu tenho que me levantar às cinco, às quatro e cinquenta. Ou como dizer, dez para cinco. Porque a vida é assim. Vou lá uma semaninha. Sábado às oito saio lá de Portugal. Se Deus quiser vai correr tudo bem. Se Deus quiser vai correr tudo bem. Se Deus quiser. 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 でしょう. Eu também vou fazer vídeos em Portugal. lá para mostrar às pessoas o que Portugal tem de bonito, Portugal é um país bonito, sim senhora eu não digo mal do meu país, que é o meu país, foi adonde que eu nasci, que eu nasci em Pardela Taboasso se alguém conhece Pardela Taboasso, Pardela Taboasso é, fica no distrito de Viseu, porque Viseu é o distrito de Taboasso Taboasso, Moimenta e por aí, por toda essa zona aí o vídeo está um bocadinho clarinho porque estão 25 graus, temperatura aqui na Áustria eu tenho, eu vou de avião para Portugal, para Porto vou lá estar uma semana, como já vos falei quem me quiser contatar é só me ligar através do meu número de Portugal Portugal não é preciso, é só marcar o 079 68 11 572 daqui da Suíça tem que marcar o 00351 e ao fim o 079 68 11 572, é o meu número eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, daqui da Suíça é 0041, o fim é 079 78 11 572, Portugal é 00351 079 68 11 572 estou aqui a entrar dentro de um túnel, como vocês estão a ver aqui já está, já está outra imagem que aqui está mais, aqui é um túnel não, que é mais escuro não dentro não eu estou aqui, eu estou dentro de um túnel, aqui dentro de um túnel, aqui dentro de um túnel, que eu trabalho aqui eu só vou dizer uma coisa, eu gosto de trabalhar aqui, apesar de ser longe, que faço uma hora de caminho para cá, para a Áustria e uma para a Suíça são duas horas ao total de caminho, por dia mas a vida é assim, quem quer trabalhar tem que ser assim, senão fica em casa só como eu sempre fui um trabalhador e não malandro não estou a acabar a dizer, já falei, já falei, eu vou a Portugal de férias, vou visitar os meus pais meus irmãos, se quiserem que apareçam lá, em casa dos meus pais porque o tempo é pouco e passa rápido eu aqui já estou fora do túnel, como vocês estão a ver, já é outra imagem pois é meus amigos eu vos desejo um bom sábado hoje é dia 24 de agosto de 2019 mais uma vez, se inscrevam no meu canal do Youtube metam gosto, partilhem os meus vídeos na rede social falem com os seus amigos para se inscreverem no meu canal porque quem tiver canal no Youtube, eu também me inscrevo não custa nada eu tenho o Instagram e o Twitter só não tenho só não tenho o Facebook que eu na semana passada tentei o fazer e houve alguém, se eu não me estou a enganar, que me bloqueou a conta de novo agora vou esperar até até o final do mês até ver se consigo fazer a nova conta eu vos desejo um bom sábado e um abraço e um bom sábado e um bom sábado vocês já estão o nosso status vocês já estão o nosso status e aí eu vou te ver eu vou te ver Obrigado.